O que? Molotovaru Arte! Que beleza, hein, velho? Que beleza! Ah, que isso! Parecendo um super saia-foda-se ali, ó, no meio do fogo, pegando fogo, o cachorro, né, velho? Duarte ali, que beleza, mano! Olha, olha, que beleza, ó, 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 que nem um super saiatinho, ó, ó, tá aí! Que beleza, hein, que beleza!